Olá, eu sou a Beatriz Frazão e hoje vou revelar tudo o que eu faço num dia de filmagens. Eu vou vos falar sobre uns dias bastante caóticos. Quando eu estava a gravar a minha casinha, estava a fazer a peça Anfranca ao mesmo tempo. E a peça é em Lisboa e nós gravámos a minha casinha em Baião, que são 4 horas de distância. Então eu tinha que estar a ir e a vir no mesmo dia, duas vezes. Estou bastante caótica. Amém.